A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta em Provébios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele diriterá tuas veredas. Amados, desde a queda, o homem caiu da dimensão da comunhão com Deus e revelação para a dimensão mental já sobre os efeitos da queda. Estamos vendo aqui que a forma do homem raciocinar é muito limitada desde a queda e ela é muitas vezes influenciada pelos efeitos da queda e pelo inimigo. Portanto, o homem, na sua esfera da razão, separado de Deus, ele muitas vezes tomará decisões que realmente vai levá-lo ao vexame, à derrota. Isto é fatal. O homem foi feito um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Portanto, o homem, na sua condição humana, caída, ele não tem em si condição de prevalecer no reino espiritual. Ele pode produzir muito, mas o inimigo vai lá, sopra e cai tudo por terra. O Jesus diz lá em João 15, 5, Portanto, a sabedoria para sair de qualquer crise, seja uma crise espiritual, financeira, emocional, familiar, uma crise na saúde, só pode vir de Deus. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz Alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será dado a se pedir com fé, não duvidando. Aqui nós vemos que o Senhor nos chama para temer ao Senhor, confiar no Senhor e não se estribar, não ir nessa rota daqueles homens e mulheres que acham que são sábios. Não há esperança. Se você se estribar no seu próprio entendimento, você vai ser muito afetado pelo que está vendo, né? Pela crise. Então, no automático, né, meus irmãos? No automático, o ser humano não tem sabedoria separada de Deus para prevalecer espiritualmente. Então, isto é uma coisa importantíssima. Convira no Senhor de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento. São coisas diferentes. Ou o homem segue o seu raciocínio mental, separado de Deus, que parece lógico, inteligente, há o caminho mais fácil, o que vai trazer menos dor, aquele que parece mais coerente e lucrativo, não é? Como aconteceu quando Abraão e Ló se separaram, Ló escolheu aquela campina verdejante que ia para Sodoma e perdeu tudo. Então, muitas vezes, o inimigo faz parecer a carne vantajoso, inteligente, mas só Deus pode nos dar sabedoria para sair da crise, vez após vez. Veja que Sansão clamava ao Senhor e o Senhor dava a ele um desempenho extraordinário. A unção nos torna melhores, mais sábios, mais capazes, né? Somente unido a Deus, o homem pode escapar das ciladas que existem neste mundo desde a queda. Isso não vem de Deus, amados. E Isaías 54, 15 diz que poderão vir ataques se levantar contra nós, mas que não vem de Deus. E a linha Isaías 54, 17, mais embaixo, diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Portanto, quando o homem teme a Deus e se volta para Deus, se abre ali espaço e oportunidade para Deus falar. E Deus é o único sábio. Agora, veja só. O homem, desde aqui, ele está separado de Deus. Ele escolheu separar de Deus. Agora, voluntariamente, aqui está se chamando. Ó, reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele, entre ele, terá seus veredos. A participação de Deus é insubstituível, imprescindível, fundamental e preciosa. Então, a participação de Deus aqui, o que nós estamos vendo, é que faz toda a diferença. Veja a diferença que fez, na vida de Moisés, a presença do Senhor. Enquanto o povo murmurava porque não tinha água, Moisés clamou o Senhor e o Senhor mostrou na rocha, que já estava ali, irmãos, há milhares de anos. Então, o que nós precisamos já existe. Ó, o Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias, antes de nós nascermos aqui nessa terra. Né? Então, Deus tem uma vida preparada, boa, perfeita e agradável. E só vai experimentar ela quem renovar a sua mente. Aqui estamos vendo que, enquanto o povo murmurava, eles não viam a provisão. Eles viam o problema. Enquanto eles se preocupavam, eles não viam a provisão. Mas, quando apenas Moisés clamou o Senhor, ele viu aquilo que estava disponível, uma riqueza encoberta. Uma riqueza que estava disponível, mas desde a queda de Jeremias 17, que o homem ímpio não verá o bem quando ele chegar. Então, o homem não vê a oportunidade, ele só vê perigo. Veja que Davi, diante do gigante, ele falou, o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão, ele vai me livrar desse gigante. Quer dizer, ele falou, o que vai dar? Qual é a promoção? Então, Davi estava vendo ali uma promoção, uma oportunidade. Já Saul, que não clamava ao Senhor, não mandava com o Senhor, ele via ali um problema, uma dificuldade, perigo de morte. Não é verdade? Olha como a interpretação da carne se estribar no seu próprio entendimento, você não vê saída. Irmão, você não vê saída. Ó, a Bíblia diz em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus não vem com aparência visível. Então, não adianta querer ser Tomé, se eu ver, eu creio. Não, isso está encoberto, só clamando a Deus é que aparece. Enquanto o povo reclamava da água amarga, ó, Moisés jogou um lenho lá, a água ficou doce, porque ele clamou ao Senhor. Enquanto o povo dizia, nós vamos morrer diante do mar, lá vem o faraó, eu estou em perigo, nós estamos em apuro. O que que Moisés fez? Clamou ao Senhor, o Senhor disse, levanta o teu cajado e o mar vai se abrir. Há saída para tudo, mas essa saída só está em Deus. A sabedoria de Deus está oculta na intimidade com Deus. Os segredos do Senhor é para os seus amigos íntimos. Aqui nós vemos, irmãos, que para interpretar a vida somente com a mente de Deus, somente com a participação de Deus, vez após vez, ninguém é sábio. Se nós não formos guiados pelo próprio Senhor, nós não veremos a saída, nós só veremos o problema. Nós só veremos os efeitos da queda. Por isso que Abraão glorificava a Deus e não olhava para o seu problema. Porque quanto mais você olha para o problema, menos fé você tem, né? Aqui nós estamos vendo que não vivemos por vista, mas por fé, segundo a Coríntios 5, 7. Então é preciso compreender que para tudo que nós estamos passando, há uma saída. E essa saída está na mente de Deus, no coração de Deus. Você pode entender, amados, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E quando Ele diz, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece, o Senhor me guiará em triunfo? Como sempre. Veja que Pedro estava numa crise financeira, vieram cobrar ele, no visível ele estava em apuros. Mas ele clamou o Senhor, o Senhor disse, jogue o anzol. E o primeiro peixe que você pegar tem o dinheiro para você pagar as contas. Então, Deus tem solução para tudo. Ele tem solução. Como você pode ser essa doença? Como você pode pagar essa conta? Ele sabe onde estão as oportunidades. Ele dá graça, Ele dá favor, Ele envia anjos, Ele toca o coração dos reis. Diz em Provérbios 24 que o coração do rei está na mão do Senhor. Então Ele pode promover você, Ele pode tocar no coração das pessoas. Aqui está, somente Deus é sábio. E o homem separado de Deus desde a queda, Ele sabe muito pouco. E o que Ele sabe muitas vezes é influenciado pelos efeitos da queda. Aqui nós vemos que Deus tem saída para tudo. E nós precisamos de uma intimidade com Ele. Veja como Daniel honrou o Senhor. Ele ficou 21 dias orando e buscando, até que Deus falou e deu clareza. Por isso que diz a Bíblia lá em Tiago capítulo 5. Ou melhor, Tiago capítulo 4, né? Você pode ler aí do versículo 13 ao 17. Que fala que nós não devemos fazer planos precipitados. Isso é carne, irmãos. Quando nós não consultamos o Senhor, temos muita chance de dar errado, não é verdade? A Bíblia diz que aquele que diz que dá a vida para o Senhor e depois toma a decisão de fazer as coisas conforme dá na telha, esse tipo de pessoa não está sendo guiado pelo Espírito do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É ter muita cautela. Porque às vezes as emoções, os impulsos da carne, as escolhas da carne vão nos colocar em apuros. Deus conhece o nosso futuro. Ele já esteve lá. Então Deus é sábio. Ele nos livre de cada coisa, irmão. A gente pensa que é benção. A gente pensa que é oportunidade. A gente pensa que vai dar certo. Mas Deus sabe. Você quer investir em algo que vai dar errado? Não, né? Então só Deus sabe o que realmente vai dar certo. Então não gaste a sua energia naquilo que vai dar errado. Não seja precipitado. Não tente resolver as coisas na carne. Nós vemos a importância para sair da crise nós ouvirmos a Deus. Sabe? Ele tem resposta para qualquer coisa que você esteja passando. Na coisa ele resolveu tudo. Se o problema for familiar, saúde, financeiro, emocional, sexual, familiar, não importa a área. Deus te dará sabedoria para sair de qualquer crise. Qualquer crise. Desde que você o busque de todo o coração. Se cubra com o sangue de Jesus, diga Senhor me perdoa. Me perdoa minha pressa, minha preocupação, minha ansiedade. Eu decido perdoar a todos sem exceção. E eu busco, como diz em Tiago, um cinco sabedoria em ti. O Senhor não dá pedra para quem pede pão. A tua palavra, se aquele que pede recebe, eu vou pedir sabedoria. Mas eu vou crer que de alguma maneira, seja por sonho, revelação, uma pregação, pela Bíblia, de alguma maneira o Senhor me responderá de uma maneira clara, que eu possa entender e que eu possa obedecer. Então, com a tua ajuda, pela graça, irmãos, a saída está na comunhão com Deus. No ouvir a Deus, no temer a Deus. Lá estão todas as respostas para tudo o que você está passando.